Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como conectar o fone Baseus Bowie MA10 no Bluetooth do Smartphone. Eu vou tirar os fones aqui da case, eu já liguei o Bluetooth do Smartphone, eu vou selecionar aqui o Bluetooth. Pode ver que ele até conectou o Smartwatch, agora eu vou procurar os fones, pode ver que ele já encontrou bastante rápido. Eu vou selecionar aqui o fone, este modelo conta com o Bluetooth 5.3. Aquele pergunta se eu quero emparelhar, eu vou aceitar. E pronto, ele já está conectado, ele também mostra a porcentagem da bateria dos fones. É esse vídeo que eu queria mostrar para vocês, esta dica de como você pode conectar o fone Baseus Bowie MA10 no Bluetooth do Smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like. Agora eu vou voltar os fones na case. Vou fechar a tampa da case, pode ver que ele vai desconectar automaticamente. Aí quando eu tiro o fone da case de novo, como eu já conectei uma vez aqui no smartphone, ele vai conectar agora, deixei o Bluetooth ligado, conectou automaticamente. Essa dica que eu queria mostrar para vocês, se você quiser comprar esse fone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tchau, tchau, tchau.